Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Relish, estou aqui antes de acabar o dia, já é mais de 11 horas da noite, com a minha recomendação dos 31 dias de terror, de Halloween. Dessa vez aqui eu quero aproveitar o fato de a gente ter feito aqui todas as temporadas de Além da Imaginação e recomendar uns episódios de terror, que tem alguns elementos de terror. A série Além da Imaginação, The Twilight Zone, é uma série que ela falava muito sobre questões sociais, utilizando a fantasia, o terror, né? Então eu vou aqui mencionar alguns episódios, tá? Para quem quiser assistir, as pessoas sempre perguntam, lá no nosso site, é só você acessar masmorracine.com.br, tem o canal no Telegram com todos os episódios, tem os podcasts, em cada podcast, fizemos de todos os 156, vai ter o episódio para você acessar, a gente facilita o acesso. Então alguns episódios que eu acho que tem elementos de terror aqui, quero começar primeiramente aqui pelo Pesadelo a 20 mil pés, né? É um episódio que se ele não é de terror no que se concebe, né? Aquele terror de susto, ele é muito sombrio, né? Que é do cara que ele tá muito famoso, né? Que é com o William Shatner, o cara tá andando de avião, né? Tá voando e vê um bicho, né? O pessoal fala que é um ser, assim, não sei se é um langolier, sei lá o nome que chamam, mas ele tá ali destruindo o avião e tenta explicar para as pessoas que têm algum ser destruindo o avião e acham que ele tá louco, né? Então o Pesadelo a 20 mil pés é um episódio que eu considero assustador, não à toa que é icônico, né? Todo mundo lembra o episódio que é escrito pelo Richard Matheson, dirigido pelo Richard Donner, né? Então acho que tem tudo de bom no episódio, assim, e é um grande episódio, né? Cheio de detalhes. Recomendo que para cada recomendação que eu faço aqui, vocês escutem os podcasts, se puder escutem todos, né? Porque a gente, até episódio que não era muito bom, a gente fez programas incríveis, assim, que a gente fez uma pesquisa fodida mesmo para falar sobre os programas, então vale muito a pena. Aqui recomendo também para vocês procurarem e assistirem, escutarem o podcast, o episódio que é chamado Living Doll, tá? Boneca Viva, né? Que é a tal Quintina, né? Que é o episódio de um pai, e assim, é uma família, né? A mãe compra para a filha uma boneca modernosa, tecnológica, para o que o pessoal concebe ser tecnológico, né? Nessa época. E tem aquele maravilhoso ator que é o Tere Savalas, né? Vocês vão lembrar dele pelo Kojak, que era uma série de investigação que fez muito sucesso, e aqui ele faz um pai muito chato, que primeiro não gosta que a mãe gastou o dinheiro e tal, e a todos os momentos que ele está sozinho com essa boneca, a boneca fica falando para ele, falando assim, ah, eu vou acabar com você, eu te odeio e tal. O episódio vai ter um final muito interessante, e por incrível que pareça, não cai na galhofa, né? E tem um episódio que esse daí tem elementos de terror mesmo, né? É bem interessante. Até a gente fez o paralelo com o Juju Carente, aquele episódio do Comédia MTV. É um tremendo episódio aqui, ele é acreditado ao Charles Belmonte, né? Só que foi escrito muito com a ajuda de um cara chamado Jerry Soul, né? A gente fala no podcast que o Charles Belmonte, ele tem ótimos episódios na série, mas nessa época ele já estava bem doente, né? Então é o episódio número 126 da quinta temporada, vale a pena, gente. Outro episódio que é sensacional também, é tudo pelos efeitos especiais, etc. É o episódio chamado The Howling Man, né? Que é o homem uivante. Esse sim, escrito pelo Charles Belmonte, dirigido pelo um dos maiores diretores da Twilight Zone, que é o Douglas Rice, né? E, cara, tem o John Cardine, né? Então, é o episódio do cara que ele está na cena clássica de filmes de terror, né? Uma noite chuvosa, precisando se abrigar, vai parar num castelo, nesse castelo tem umas figuras ali, uma ordem monástica, né? E ele descobre que tem um cara preso no calabouço e gritando por socorro e pedindo ajuda, né? E tal, e os monges falam pra ele não soltar o cara de jeito nenhum, não importa o que o cara fale pra ele, e claro que ele vai fazer o que não deve, né? Que é soltar o cara, né? Então é um grande episódio aqui, o The Howling Man, né? Que é o episódio número 41, tá? Da segunda temporada. Eu digo 41 porque eu faço aqui o cálculo, né? A gente que fez o 156, pela quantidade total de episódios, né? Então esse aqui eu chamo de 41 da segunda temporada, mas é só procurar. The Howling Man também está lá no nosso canal do Telegram, tá? Outro episódio que tem que ser mencionado, porque além de tudo é o episódio feito e dirigido, né? Pela única mulher a dirigir o episódio em The Toilette Zone, que é a atriz, diretora, produtora, roteirista, Aida Lupino. Fizemos um especial, tá? Sobre a Aida Lupino pro podcast. Então vale muito a pena você escutar, pra você conhecer e prestigiar essa grande atriz aqui. E ela dirige aqui o episódio chamado As Máscaras, né? É um destaque esse episódio por tudo, pela questão prostética, né? As máscaras, etc. E é tipo assim, a história de um cara, um véio, e ele tá pra receber ali os filhos, né? Parentes e todos estão torcendo, ele tá doente, né? Pra que ele morra o mais rápido possível, né? Mas ele tá ali no Mar de Graz, né? E tal, naquela festa carnavalesca, né? Aí ele tem umas máscaras que ele fala assim, olha, vocês vieram pra cá, né? E tal, pra assistir a minha morte, né? Algo assim. Mas eu faço uma combinação com vocês. Vocês têm que, quando for meia-noite em ponto, colocar essas máscaras nos rostos de vocês. Pois, né? É meu desejo, né? E tal, que vocês façam isso, até pra que eles herdem, né? A fortuna dele, ele é um cara riquíssimo, e pelo jeito naquela família não existe amor nenhum, né? Só interesse. Nesse episódio aqui, o The Mask, né? Que é da quinta temporada, que é o episódio número 145, tá? Como eu falei, dirigido pela Aida Lupino. Tem aqui um grande elenco, assim. Ele é um episódio surpreendente, que se ele não tem elementos de terror também, é, da questão, né? Porque hoje em dia as pessoas entendem o terror como jumpscare, né? Ele tem essa questão crítica, né? Da família destruída, assim, pelo interesse, sabe? E tal. Ele tem um plot twist maravilhoso, né? E vale muito a pena. É um grande episódio. Todas as questões de direção, roteiro. Então vale muito a pena aqui. Esse episódio The Mask, tá? Recomendo também, não dá pra gente não recomendar, um episódio chamado aqui, que é o The Dummy, né? É um episódio, o manequim, né? É um episódio sobre boneco de ventríloco, né? E isso por si só, eu sempre achei uma coisa um tanto quanto assustadora, né? Porque os bonecos de ventríloco, é aquilo, o cara fica ali manipulando, e fazendo a voz, com a boca parada e tal. E claro que o terror ia abraçar isso daí com todo gosto, né? Aqui nessa história, que obviamente já é inspirado num filme anterior, né? Que o Rod Selling gostava bastante, a gente comenta durante o podcast, recomendo vocês escutarem. O The Dummy, ele tem isso, né? Do cara que justamente, ele é o cara que manipula o boneco, e tal. É um cara com problema de alcoolismo, e tal. A carreira dele tá problemática pra caramba. E obviamente, em certo momento, será que é ele que manipula o boneco, ou o boneco que o manipula, né? Vai ter uma questão de terror também, assim, bem interessante. E um plot twist no final, porque The Twilight Zone é isso, né? É episódio escrito pelo Rod Selling, baseado também numa história anterior. E a direção do Abner Biberman, tá? O Cliff Robinson tá ótimo fazendo aqui o papel do cara que é o titereiro, né? O manipulador de boneco. Episódio que eu considero de terror, tá? Aqui também tem o clássico The Twilight Zone, que é o It's a Good Life, né? É uma boa vida. Esse episódio é famoso, né, gente? Porque é do moleque, que é uma peste, e ele fica falando pra... Tipo assim, ele vive num mundo, numa comunidade, principalmente, eu creio que seja um mundo, e as pessoas têm que fazer tudo o que ele quer, os pais, as pessoas da cidade, ninguém pode pensar nem o mal dele e tal. É um personagem muito autoritário, muito perigoso. Ele é um episódio também pra você... Pra fazer essa coisa do questionamento do autoritarismo, né, e tal. Mesmo isso daí vindo de uma criança, né? Quem pensa mal dele, ele manda pro milharal, né? O que que é o milharal, né? E tal. O que que é o vácuo pra qual ele manda as pessoas? Tem uma hora que ele transforma uma pessoa em um brinquedo, né? Ele elimina as pessoas. É um episódio estrelado pelo Bill Mami, também um moleque que ficou muito famoso nessas séries aí dos anos 70, 80 aí, e tal. E a história é do Jeremy Bixby, escrito ali pelo Hot Selling, né, e tal. Direção do James Sheldon. Vale a pena pra caramba o It's a Good Life. É da terceira temporada, episódio número 73. E, cara, esse é de explodir o cérebro. E sim, eu acho ele assustador. Também tem um episódio muito famoso, muito bonito, chamado O Mochileiro, The Heath Hiker, tá? Confunda com o filme da Idalupino, tá? Da Idalupino, que ela tem um filme chamado The Heath Hiker. Aqui é o episódio de The Toilet Zone sobre uma moça que tá viajando toda a costa oeste lá, tá de férias e tal, e ela fica o tempo todo vendo ali um caroneiro, né? E, tipo, ela muda de cidade, o cara aparece, aí o cara se aproxima, e ela fica tentando o tempo todo fugir desse cara, né? Então, você vê ali que no The Heath Hiker, né, que ela tá sendo perseguida por uma figura que está sempre atrás dela, né? Ela pede socorro, né? Na verdade, é uma peça da Lucille Fletcher, né? Era uma peça de rádio que depois foi acabar virando um episódio ali. E o Rod Celi acabou roteirizando a partir da história da Lucille Fletcher. Então, é muito legal. Tem a Inger Stevens, que tá interpretando a moça. Ela é uma atriz do caramba, ela faleceu muito precocemente, e é um episódio que realmente tem um plot twist muito legal mesmo. Aqui, então, por último, eu vou recomendar pra vocês um episódio que eu gosto bastante, que é um episódio... Tem vários aqui. Tem o famoso aqui, Eye of the Beholder e tal, mas eu quero recomendar pra vocês, na verdade, um que eu acho muito legal, que esse daí é... Na verdade, dois, tá? Pra finalizar. É o Long Distance Cow, que é de novo com o Billy Mami também, que ele é um netinho, né? E no episódio, a vovozinha acaba falecendo, e... E ela falece, ela dá pra ele um telefone de brinquedo, e ela começa lá, no Mundo dos Mortos, a ligar pra ele, sabe? Esse daí, realmente, eu acho de terror esse episódio. Esse não fica nada a dever pra filmes de terror mesmo. É um ótimo episódio. Tem um episódio que eu gosto também bastante, que é chamado Night Call, né? Nesse episódio, uma senhora fica recebendo as chamadas noturnas, e a pessoa não fala nada. Aí depois começa a falar por sussurros, né? E ela começa a enlouquecer com essas várias e várias chamadas telefônicas que ela tem, né? E tal, e fica tentando descobrir, e vai acabar realmente descobrindo uma coisa que ela não vai gostar muito, né? Então, essas aqui são as minhas recomendações aqui. Não podia deixar de passar, né? um Detolite Zone, recomendações de Detolite Zone, porque valem muito a pena, né? Grande abraço pra vocês e até a próxima recomendação. Beijão, tchau, tchau.